Olá, nesse vídeo estarei mostrando como realizar a impressão dos boletos via novo gestor financeiro. Então, acessando o módulo financeiro, a gente vai vir em atualizações, gestão financeira, novo gestor financeiro. Ao acessar a rotina, olhando aqui para as abas à esquerda, vamos estar selecionando elas aqui, indo em comunicação online, contas a receber, boletos emitidos. Aqui estarão todos os boletos emitidos já em seu ambiente, no meu caso tenho somente esse, seleciono ele e clico em download. Ele irá abrir uma nova tela, para eu salvar esse arquivo no meu computador, vou salvar, ele abre essa aba e aqui ao acessar a minha pasta na minha máquina, eu consigo abrir esse arquivo aqui para ver se está tudo de acordo. Ok? E aí E aí Obrigado.